Quando eu digo pra vocês de que a Samsung tira muita onda, cara, vocês não acreditam. Mas se prepara porque hoje eu vou apresentar um aplicativo pra vocês que pode mudar completamente a forma com a qual você usa os seus gadgets aí no seu dia a dia. Celulares, tablets, computadores... Fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Deixa teu like, se inscreve e bora ao que interessa. Muito bem, rapaziada, bora direto ao que interessa então. Aqui na minha mesa de testes eu já tenho dois dispositivos incríveis. De um lado o Galaxy Z Flip 6 da Samsung, que é o celular dobrável da última geração da sul-coreana. E ao lado dele eu tenho aqui também o Galaxy Tab S9 Ultra, o tablet Android mais poderoso que nós temos no nosso mercado, mas isso é um papo pra outro vídeo. O que eu quero mostrar pra vocês hoje é um aplicativo que inclusive você também consegue baixar em computadores o Windows pela Microsoft Store, que é esse aplicativo azulzinho aqui e que eu vou abrir nos meus dois aparelhos que se chama Samsung Flow. E pra que serve esse aplicativo? Já que batendo o olho rapidamente ele parece um aplicativo de mensagens, tipo há mensagens ali padrão do seu celular ou então WhatsApp. Quando eu digito uma mensagem aqui ela chega no tablet. enfim, no aparelho ao qual o Samsung Flow estiver conectado. E aí é que tá galera, esse aqui não é um simples aplicativo de mensagens. E sim um aplicativo que potencializa a conectividade entre os seus dispositivos. Por quê? Quando eu coloco aqui, vou deixar o Z Flip 6 aqui de lado porque a tela dele é um pouco menor e vou mexer aqui na tela do Tab S9 Ultra. Vou até inclinar ele mais um pouquinho. Quando eu clico aqui na interface, no botãozinho de mais, vocês vão ver que eu tenho algumas opções aqui de compartilhamento. Imagens, vídeos, arquivos, áudio, contatos e notas da própria Samsung. Então percebam, isso aqui é um aplicativo que te permite enviar e manter de forma organizada em projetos todos esses formatos de arquivo dos quais eu acabei de falar. Mas você pode argumentar de que dá sim para você encaminhar tudo isso aqui pelo WhatsApp e tudo mais. O lance é, quando você tem esses dispositivos conectados via Samsung Flow, você tem, por exemplo, uma área de transferência que é compartilhada, que eu não ativei aqui agora nesse atual momento. Mas tudo que você copia entre um dispositivo vai poder ser colado em outro. E, mais uma vez, não precisa ser um computador da Samsung. Pode ser um computador Windows de qualquer marca que tenha o aplicativo Samsung Flow. Então isso é muito prático, né? Copiou, colou entre todos os seus dispositivos. Isso é muito legal. Mas o mais legal de tudo não é isso. O mais legal é esse botãozinho que você tem aqui no topo da sua tela, que é o Smart View. Dessa forma, então, galera, vocês conseguem fazer em tempo real o espelhamento da tela do seu celular em outro dispositivo. No caso aqui, um tablet. Mas, como eu falei, pode ser em um computador. E o legal é que você consegue controlar o seu celular pelo outro dispositivo, tá? Em tempo real, você pode ter acesso aqui a todos os seus aplicativos. Normalmente, você pode mexer nele. Isso aqui vai ficar ainda mais interessante quando você, por exemplo, for utilizar as câmeras do seu celular. Então você pode alternar entre o modo foto, o modo vídeo. E vocês veem, o meu telefone tá aqui com a tela apagada. Só que se eu levantar aqui, vocês veem, ó, que é ele mesmo que tá sendo utilizado aqui nesse espelhamento. Então, por exemplo, se você tá num cenário no qual você quer usar o seu telefone como a sua câmera pra uma aula ou coisas do tipo e usar as câmeras traseiras, que são as câmeras que têm a melhor qualidade de imagem, usar até mesmo ele como uma webcam no seu computador, enfim. Você consegue fazer isso através desse aplicativo Samsung Flow, beleza? E você, é claro, se eu tiver aqui com o telefone e virar aqui a câmera, pronto. Agora eu tenho aqui a visualização em tela cheia. Show de bola? E uma das coisas mais legais aqui do Samsung Flow é que por ele ser um software proprietário da própria Samsung, ela conseguiu deixar tudo otimizado e funcionando, assim, sem praticamente nenhum delay, cara. Então a tela aqui fica apagadinha pra não gastar bateria, mas se eu arrastar aqui, ela volta a acender. Mas assim, vocês podem ver, não existe praticamente quase que delay algum na interação entre os dispositivos. Gabriel, mas e você? Como é que você usa o Samsung Flow na prática e no seu dia a dia? Eu vou mostrar pra vocês. Esse Z Flip 6 aqui, ele tem, é claro, uma câmera aqui na parte traseira. Então, quando eu tô me gravando, eu consigo me ver. Só que, é claro, esse celular, ele é uma exceção à regra. Poucos são os smartphones que têm essa câmera aqui na parte de fora. Normalmente, os celulares, eles são assim, né? Você, se quiser se fotografar ou se filmar com a câmera traseira, você não tem essa pré-visualização. E aí, você nunca tem certeza se você tá enquadrado e tudo mais. E por serem as melhores câmeras dos dispositivos, é natural que você queira usá-las. E aí, isso vem muito a calhar. No meu fluxo de trabalho do dia a dia, olha só o que que acontece. Eu vou abrir aqui a câmera do meu Z Flip, vou mudar pra câmera de selfie, pra mostrar uma coisa. Eu tenho aqui um iPhone gravando a minha mesa aqui de cima pra baixo, os aparelhos, conectado a um cabo HDMI, que tá conectado aqui ao meu monitor, como vocês podem ver. Só que, se eu estiver utilizando aqui o Samsung Flow, não necessariamente eu preciso de qualquer tipo de conexão cabeada. Eu posso, por exemplo, ter aqui o meu tablet, ou a tela do computador, botar o Z Flip ou qualquer outro celular da Samsung pra me gravar aqui de cima pra baixo, e eu vou ter a transmissão em tempo real, sem atraso. Ficou mais fácil de entender, né? Uma das principais aplicações aqui pro meu fluxo de trabalho do Samsung Flow. Agora chegou a sua vez de deixar aqui na zona de comentários. Você usaria o Samsung Flow aí no seu dia a dia de trabalho? Você já conhecia esse aplicativo que potencializa demais a conectividade entre os seus dispositivos? Deixa aqui que eu tô curioso pra saber. E lembrem-se, os links pra todos os produtos que eu mostro, como, por exemplo, o Z Flip 6 em promoção, o Tab S9 Ultra, que também já caiu muito de preço com o passar do tempo, e também o link pro meu grupo do WhatsApp, onde a gente sempre consegue manter um contato mais próximo. Enfim, tá tudo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Por hoje eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel Miranda. Forte abraço pra vocês e tchau! E aí